Bom, a gente continua falando sobre eleições agora no estúdio aqui da TV Leste, porque existem os crimes de competência da Polícia Federal, a gente sabe que as demais polícias fazem esse trabalho também de conservar a ordem pública, por assim dizer. Então eu converso com o chefe do 8º Departamento de Polícia Civil em Governador Ladares, delegado Vinícius Sampaio, que é meu amigo pessoal, e a gente quer saber como é que vai ser a atuação dos investigadores, dos delegados no dia 2 de outubro. E aí, doutor Vinícius, em primeiro lugar, agradecer a sua presença com a gente aqui no Balão Geral mais uma vez, sempre atendendo a gente prontamente, muito obrigado. A pergunta inicial, que pode ser desdobrada em duas, é a seguinte, existem os crimes de competência da Polícia Federal, que são os crimes eleitorais, mas existe também esse staff da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária nos Crimes Comuns, que precisa estar atento também ao que pode acontecer. O que é que a Polícia Civil faz especificamente nos dias de eleição? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde aos telespectadores. A Polícia Civil é uma polícia de Estado e ela é indispensável no Estado Democrático de Direito. Nós temos um portfólio de serviços, de atividades, de atribuições que prestamos aqui em Minas Gerais, uma instituição bicentenária. E a atuação da Polícia Civil, junto à eleição, nós teremos inclusive uma atuação supletiva em relação à Polícia Federal. Nas cidades, nas comarcas, onde a Polícia Federal não tem a sua instalação, a sua atuação, caberá à Polícia Civil, inclusive, atuar a atuação em flagrante, lavratura de TCOs, por crimes eleitorais nestas comarcas. Nesse contexto, foi feito todo um planejamento, já das forças de segurança pública e a Polícia Civil também nesse contexto, para que em todas as unidades da Polícia Civil, no âmbito do 8º Departamento, vai acontecer em toda Minas Gerais, mas em particular aqui no 8º Departamento, todas as unidades da Polícia Civil estarão funcionando normalmente, como está hoje, nesta sexta-feira. Então, as nossas unidades funcionarão de uma forma ininterrupta. Significa então, doutor Vinícius, que o efetivo praticamente estará todo de plantão aí, né? Sim, os policiais, eles têm um regime de trabalho diferenciado, né? A nossa dedicação, o nosso compromisso e até com previsão legal de estar trabalhando nesses momentos que a sociedade mais precisa. E nesse contexto, nós temos policiais escalados, equipes completas. Por exemplo, cidade de Aimorés, a cidade Sabinópolis, porque aqui abrange tanto a regional de Valadares quanto a regional de Goiânia, então nós precisamos dizer isso. Então, essas duas comarcas, sedes de comarcas, temos também no município, por exemplo, Coroací, temos aqui engenheiro Caldas, terá um delegado de polícia, terá escrivães, terá investigadores, além do apoio operacional das sedes das regionais para atuarem. Então, todo o efetivo empenhado. E nós temos que lembrar também, Nico, muito importante dizer, na noite de domingo, provavelmente sairá o resultado, né? A justiça eleitoral é muito célere, muito rápida no nosso país, muito eficiente. E nós temos também que dar uma atenção em relação a este reforço e a esta atuação da Polícia Civil. Aos desdobramentos, né? De comemoração, de insatisfação, né? E por aí vai, né? Isso é importante. Doutor Vinícius, uma questão. Suponhamos que o cidadão comum, ele eventualmente encontre alguém praticando algum ato de subversão à ordem ou crime, especificamente. Como é que é feita essa denúncia? O senhor disse que tem aí uma extensão, né? Uma concessão de competência à Polícia Civil nos locais onde a Polícia Federal não vai atuar. Então, me refiro especificamente à Polícia Civil. Como é que esse cidadão comum vai acionar esse canal de denúncia? E como é que isso é feito? Isso pode ser feito de forma anônima? Como é que funciona? Pode, pode e deve, né? Essa atuação supletiva da Polícia Civil, ela é inclusive prevista pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nesse contexto, os policiais estarão também na rua exercendo as suas atividades, né? Seja de uma forma ostensiva, como é a atuação da Polícia Militar e a Polícia Civil tem a sua forma de atuação. As unidades da Polícia Civil estarão abertas, os policiais deslocando por todas as cidades, tanto sedes de comarca como também outras cidades que integram a comarca e também via telefone, né? Nós temos os telefones 190, temos um 8-1 que é um disco de anúncia, onde não precisa ser identificado e as pessoas podem, se não quiserem abordar um policial na rua, pode fazer uma ligação. E em Belo Horizonte nós temos um centro integrado de comando e controle, aonde todas as forças de segurança pública têm assento para atuar, inclusive, em eventual necessidade de reforço em qualquer ponto do estado de Minas Gerais. Doutor Vinícius, representando aqui o 8º Departamento de Polícia Civil, eu penso ser importante nessas considerações finais, uma mensagem, né? Institucional, aquelas pessoas que de uma forma ou outra ainda têm aquele pavor, o receio, o medo de ir às urnas por medo de ameaça, de confusão e tudo. Uma palavra institucional no sentido da segurança que será exercida dentro da competência da Polícia Civil. Nico, a democracia é o regime, a forma de atuação do Estado e da população mais importante que existe no mundo, né? E nós vivemos numa democracia e, graças a Deus, por isso, temos que trabalhar para isso, para não perder este regime democrático. As forças de segurança, especificamente a Polícia Civil. A Polícia Civil, aqui no 8º Departamento, ela alcança 58 municípios, cerca de 800 mil pessoas, em uma área de extensão territorial 25 mil quilômetros quadrados. Mas nós tivemos, na semana passada, na sexta-feira passada, inclusive aqui, reunião aqui com o presidente do TRE e policiais do 8º Departamento, do 12º Departamento e do 15º, me permita estender, porque eu sei que a TV também alcança essas regiões, e a atuação será para garantir o direito ao eleitor, o seu direito de escolher e votar naqueles candidatos que melhor lhe convier. E nós não seremos tolerantes com a prática de crimes, nós não podemos deixar que o sufragio seja contaminado, seja distorcido. Então, a Polícia Civil trabalha, tem trabalhado, para todo o planejamento, juntamente com as demais agências de segurança pública, para que o exercício do voto, e sobre a coordenação, sobre a batuta, vamos dizer assim, da justiça eleitoral, juntamente com a justiça eleitoral, para que o eleitor tenha tranquilidade, tenha a segurança, a segurança de exercer o seu direito, e no Brasil, inclusive, é obrigatório o voto. Obrigado ao delegado-chefe do 8º Departamento de Polícia aqui da nossa região, Vinícius Sampaio, a quem eu disse há pouco, um grande amigo, um grande irmão, obrigado pela presença aí, um bom trabalho para vocês, transmito o abraço a todos os delegados, colegas lá, também ao delegado regional, nosso amigo Êndio Rebouças, e todos os investigadores, inspetores, que seja um trabalho ordeiro, e a gente está à disposição aqui, no canal aqui da TV Leste, muito obrigado mais uma vez. Aproveitando aqui e cumprimentando, presencialmente, de viva voz, meu amigo Robson Mourão, que está aqui também representando a Polícia Civil, na companhia do delegado Vinícius. Obrigado, viu, Robinho? Obrigado pela audiência, inclusive. É um grande telespectador do Balanço Geral.